ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. A audiência sobre o massacre de detentos no Compage é adiada a pedido da Defensoria Pública do Estado. Justiça, houve novas testemunhas no caso do delegado acusado de matar um advogado em uma casa noturna da capital. Perigo nas ruas de Manacapuru, motociclistas ignoram leis de trânsito e condições de tráfego, também aumentam os riscos de acidentes. Preço do litro da gasolina baixa, mas não por muito tempo. Novo reajuste já está previsto nas refinarias. E ainda estudantes da UFAM usam garrafas plásticas para construir pranchas que podem ajudar ribeirinhos da região. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite. A audiência sobre o massacre de detentos no Compage, marcada para hoje, foi adiada a pedido da Defensoria Pública. Mais de 60 réus não apresentaram defesa escrita. A segurança no entorno do fórum foi reforçada. Em todas as entradas, policiais militares estavam de plantão. Lá dentro, só advogados tinham acesso. Ao todo, 61 testemunhas começariam a ser ouvidas hoje. A maioria nem apareceu. Elas chegaram a ser divididas em grupos de 10 pessoas para agilizar o trabalho. E três juízes se revezariam para acolher os depoimentos. Mas a audiência, marcada para as nove da manhã, começou com atraso e logo foi adiada a pedido da Defensoria Pública do Estado. A justificativa? 63 réus, de um total de 212, ainda não apresentaram defesa escrita. A Defensoria Pública foi procurada por 56, se não me engano, famílias dessas pessoas que estão sendo acusadas. E além dessas 56 famílias, tem processos que naturalmente são encaminhados para a Defensoria Pública em razão do próprio prosseguimento processual. O processo do massacre do Compage corre em segredo de justiça. Por isso, detalhes não são divulgados. É o maior na justiça do Amazonas e precisou ser dividido em 28 processos menores. Agora, as audiências de instrução vão ser realizadas em setembro, de 24 a 28. Só depois que todas as testemunhas de acusação forem ouvidas, é que a justiça começa a colher os depoimentos da defesa. Como cada réu tem direito a oito testemunhas de defesa, o número deve ser grande. Os juízes do caso, que preferiram não gravar a entrevista, sabem que vai levar tempo. O massacre no Compage durou mais de 17 horas. 56 detentos foram assassinados. Os réus respondem aos crimes de homicídio qualificado, tentativas de homicídio, vilipêndio de cadáver. Ou seja, os presos foram mutilados depois de mortos. Além de organização criminosa e tortura. Um adolescente de 15 anos foi encontrado estrangulado no alojamento do Centro Sócio-Educativo, o senador Raimundo Parente, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Quem tem mais detalhes é o repórter Vitor Gouveia. O jovem é de Carauari, no interior do estado do Amazonas. Ele cumpria a medida sócio-educativa por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E estava internado desde o dia 15 de fevereiro deste ano, aqui em Manaus. A Secretaria de Justiça informou que ele foi morto por estrangulamento, por volta das 3h15 da manhã. Ele foi encontrado por outro interno, caído no chão, com um lençol amarrado no pescoço. O corpo do adolescente foi encaminhado para o IML e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Você já percebeu que o preço da gasolina ficou mais barato nas últimas semanas? É que as distribuidoras estão repassando o combustível por um valor menor para os donos de postos. Mas a previsão é de que a gasolina volte a ficar mais cara no mês que vem. Nos postos de combustíveis de Manaus é possível encontrar gasolina de R$ 3,89 a R$ 4,36. A diferença dos preços está muito baixa, na verdade. Você vê R$ 0,10, R$ 0,15. Não é algo tão diferente assim, não. Na verdade, parece que todos os postos combinam os preços até, dá essa impressão. Por que que acontece isso, né? Um posto é um valor e nos outros diminui, aumenta com muita facilidade. Apesar de confusos, os motoristas se sentem aliviados. A justificativa da Petrobras em reajustar os preços dos combustíveis é a oscilação do mercado internacional. Dessa vez, a redução da gasolina foi porque as distribuidoras estão repassando o combustível por um preço bem menor para os donos dos postos. Nos últimos 30 dias, se você analisar, a Petrobras tem uma política de aumento diário. Ela todo dia mexe nos preços, ou para cima ou para baixo. Há um ano que ela mudou essa política dela, então ela acompanha o mercado internacional, a mudança do dólar cambial. Então tem vários fatores que ela mexe para cima ou para baixo. Outro motivo da redução no preço da gasolina foi a queda nas vendas nesse período de férias escolar. O que obriga os empresários a baixarem os preços para atraírem os clientes. Manaus é uma cidade atípica. No período escolar, o pessoal vai para férias, então os carros sejam recolhidos nas suas garagens e não circula carro na cidade. Você pode sentir pelo trânsito, na venda do trânsito. E aí, com a falta do carro, falta o cliente no posto. E o dono do posto busca, junto às companhias de petróleo, um desconto para poder passar ao consumidor. É, mas essa baixa no preço da gasolina ainda não pode ser comemorada. A previsão é que no próximo mês o valor volte ao patamar normal. Não acho certo isso. Eu acho que ela tem que estar num valor justo, entende? Já todo momento, justo. E esses aumentos, eles têm que ser pontuais. Você vai ver a seguir em Manacapuru, acidentes e buracos nas ruas têm preocupado os moradores. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.